Salve, galera! Bem-vindos ao Se Liga! Eu sou a professora Renata Esteves de Sociologia, vou abordar nessa aula o caráter distópico da modernidade líquida do Bauman. Distopia é o oposto de utopia. Se utopia é aquele lugar em que a gente quer viver, a distopia corresponde ao ideal de um lugar que a gente não quer viver de jeito nenhum. E para o Bauman, a modernidade líquida corresponde, sim, a uma distopia. Ele faz uma contraposição à modernidade sólida. E se muitos intelectuais já se debruçaram sobre os horrores do pesadelo da modernidade sólida, que seria a opressão e o excesso de controle do Estado, o totalitarismo, é porque talvez ainda não tenha percebido e se dado conta dos horrores que a modernidade líquida também tem. É isso que o Bauman propõe na obra, um diagnóstico dos nossos tempos, a modernidade líquida. E para compreender os problemas e a distopia que é a modernidade líquida, é que eu convido vocês para essa aula. Bora? Se Liga! A Modernidade Líquida é uma obra do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que nasceu em 1925 e faleceu em 2017. Essa obra foi escrita em 1999. Então é bom lembrar que é uma obra que já possui mais de 20 anos. No entanto, ela ainda nos auxilia a dar uma dimensão dos problemas que nós enfrentamos hoje. O Bauman utiliza essa expressão líquida como uma metáfora para a gente compreender os nossos tempos, se contrapondo à modernidade anterior, que ele denomina sólida. No prefácio, Bauman afirma Os fluidos se movem facilmente. Eles fluem, escorrem, esvencem, respingam, transbordam, vazam, inundam, borrifam, pingam, são filtrados, destilados. Diferentemente dos sólidos, não são facilmente contidos. Contornam certos obstáculos, dissolvem outros, invadem ou inundam o seu caminho. Dos encontros com sólidos, emergem intactos, Enquanto os sólidos que se encontraram, se permanecem sólidos, são alterados, ficam molhados ou encharcados. Então, por que ele utiliza essa metáfora do líquido se opondo ao sólido que seria a modernidade anterior? Imagina algo sólido, imagina um recipiente redondo, e eu uso argila para moldar algum artefato com esse recipiente redondo. Esse artefato, ele fica bem consolidado. É difícil destruir, é difícil deformar, é difícil alterar. Imagina se eu faço isso de cimento ou de algum outro produto. Agora, imagina um recipiente redondo, onde eu coloco água, que é líquida, fluida. Ela adquire imediatamente o formato do recipiente. Mas se eu colocar em outro recipiente, num recipiente quadrado, ela já se modifica. Mas a principal ideia aqui é que as moléculas do líquido, elas são fluídas. Elas são desconectadas praticamente. E já a molécula nos sólidos são principalmente conectadas. A questão do Balma é justamente essa. Qual será o impacto de uma vida que está dentro dessa fluidez, dessa mobilidade? Como será que funciona uma sociedade que está dentro dessa dinâmica de fluidez e de liquidez? Mudança, fluxos e efemeridade. São essas as palavras-chave para a gente compreender esse nosso período moderno de liquidez. Mas, afinal, a modernidade já não compreende uma era de muitas mudanças? Porque vamos pensar, quando se inicia a modernidade? Lá século XV, século XVI, em que existe a quebra do antigo regime, em que todas as práticas são alteradas. E aí? A modernidade não significa uma alteração constante? Então, para o Balma, não. Como diria o próprio Marx, tudo que é sólido desmancha no ar. Se referindo também à modernidade. A ideia é destruir toda aquela sociedade antiga que se fundamentava na autoridade do rei e da igreja. No entanto, era construir outra estrutura também sólida. Vale lembrar aqui que o Weber identifica esse processo de modernidade como um processo de burocratização. Então, ainda existe poder e controle do Estado, porém de forma diferente. Mas, ainda assim, de forma estruturada e sólida. Mas, quando que começa a transição entre o que a gente chama de modernidade sólida para a modernidade líquida? Não existe um período exato, porque isso se refere a um processo. E um processo que ainda está acontecendo. Vocês vão ver que ainda é possível identificar elementos hoje da modernidade sólida. Então, não ocorre de um dia para o outro. Mas, a gente pode pensar que as reestruturações produtivas foram grandes responsáveis pela modernidade sólida. Por essa forma fluida da gente existir. Porque exigiram novas demandas. Então, eu pensaria aqui que a partir da década de 80, com a reestruturação produtiva do toyotismo, com a globalização e, depois, com o advento da internet, que também possibilitou novas reestruturações produtivas, o nosso mundo foi ficando cada vez mais líquido. Então, teremos elementos de liquidez a partir da década de 80, mas, ainda hoje, é possível identificar alguns elementos sólidos. Mas, afinal, vamos tentar compreender o que é a modernidade sólida e o que é a modernidade líquida e quais são os seus elementos. Para facilitar isso, o Bauman opera com dois conceitos. O conceito de capitalismo pesado, que estaria presente na modernidade sólida, e o capitalismo leve, que estaria presente na modernidade líquida. Para explicar para a gente o que é essa modernidade sólida fundamentada, tendo como paradigma a organização produtiva do Fordismo, basta a gente pensar na fábrica da Ford. Ela é pesada, porque ela é grande e ela ocupa bastante espaço, ocupa bastante território. Ela é sólida em sua estrutura, no espaço e no tempo. No tempo, porque os trabalhadores têm hora para entrar e hora para sair. Existe ali um tempo rígido de funcionamento. Além disso, ela é sólida também no vínculo empregatício. A gente tem um tipo de vínculo empregatício parecido com o nosso regime de CLT, onde o trabalhador tem os seus direitos bem determinados e bem rígidos. Ela é sólida também na própria relação entre os trabalhadores. Assim, vai existir também um fortalecimento dos sindicatos. O que a gente pode perceber é que no capitalismo pesado, é importante isso, existe muito investimento. Imagina uma fábrica grande, uma fábrica que demanda muito tempo. Para você contratar um funcionário, você precisa assinar uma carteira, assinar um contrato. Então, eu preciso investir naquele funcionário. Por outro lado, o funcionário também vai investir naquela carreira. Era muito comum que alguém que entrasse na fábrica da Ford, ou dentro dessa organização produtiva, às vezes ficava a vida inteira trabalhando nisso. Então, há um investimento tanto por parte do empregador, quanto por parte do empregado. Assim, investimento é a palavra-chave para a gente compreender essa modernidade sólida. Agora, imagine que eu estou falando de um processo produtivo, mais que esse capitalismo pesado, ele se reflete em todas as outras ordens da sociedade. Ele se reflete também, além do campo econômico, também no campo político, no campo cultural, também no campo afetivo e até mesmo no campo da educação. Assim também vai ser com a modernidade líquida. Esse processo produtivo do capitalismo leve vai se estender para todas as outras esferas da sociedade. Para compreender isso, o Balma adota aqui como paradigma a Microsoft, porque ela está relacionada aos novos processos produtivos e também ao advento da internet. Então, a gente vai perceber que aqui existe uma fluidez no tempo, no espaço e no vínculo empregatício, em contraposição com a modernidade sólida. O que a gente vai notar aqui é que não há praticamente investimento. O trabalhador, muitas vezes, está lá na sua casa trabalhando com celular. Olha como isso é leve. Um pequeno celular ou, às vezes, um pequeno computador. Ele sequer precisa ir para a fábrica. Então, não demanda tanto investimento quanto demanda a modernidade sólida. O vínculo empregatício também é leve, fluido. Muitas vezes, ele é contratado em regime temporário. Então, aqui também há pouco investimento por parte do trabalhador, que provavelmente não vai ficar tanto tempo na empresa como ele costumava ficar ali no período do fordismo. Então, o que a gente pode perceber? Que na modernidade líquida tem menos investimento, ela é mais fluida, ela é mais leve. O Bauman caracterizava a modernidade sólida como uma sociedade de produção, enquanto a modernidade líquida, ele caracterizava como uma sociedade de consumo. Mas qual que é a diferença entre uma sociedade de consumo e uma sociedade de produção? Imagina a fábrica da Ford, sociedade de produção. Ué, mas ele não fazia carro para ser consumido? Sim, mas esse consumo, ele estava fundamentado nas necessidades. Então, a gente vai ver que esse produto tendia a durar mais. Eu estou falando da Ford, mas pensa aí em todos os produtos que a sua avó ou a sua bisavó consumia. Eles duravam muito. Provavelmente, a geladeira da sua bisavó viveu com ela a vida inteira. E outros produtos também. Já na modernidade leve, no capitalismo leve, na modernidade líquida, a gente tem uma sociedade de consumo, em que está fundamentada sobre o desejo. E o desejo é algo passageiro. O produto dura menos, às vezes pela obsolescência programada. Ele está programado para parar de existir. A qualidade dele é claramente menor. Mas, às vezes, também porque ele sai de moda, porque não me interessa mais. Então, existe uma demanda muito grande nessa modernidade líquida pelo consumo. Só que isso vai se estender também para as outras esferas da sociedade e, sobretudo, para as relações humanas. As nossas amizades deixaram de ser amizades de produção para virarem amizades de consumo. O que é uma amizade de produção? É uma amizade que exige investimento, exige tempo. Mas a gente não demanda mais todo esse tempo. A gente não quer passar tanto tempo investindo nas amizades. A gente quer muita amizade, mas amizades que sejam fáceis de desconectar. O Bauman diz que, na época dele, ele tinha poucos amigos e, até hoje, ele conta nos dedos das mãos o tanto de amigo que eles têm. Só que seriam amizades sólidas, bem construídas. E aí ele diz, o menino outro dia me disse que fez não sei quantos amigos no Facebook. São muitos amigos, mas é uma amizade fluida. Às vezes, eles nem se conhecem pessoalmente. Só que a graça disso está na desconexão. Quando dá qualquer tipo de problema na amizade, ele vai lá e tira o amigo do Facebook com apenas um clique. É muito fácil desconectar. Então, a gente tem dificuldade de construir amizades porque a gente não tem mais tempo para investir nessas amizades. E isso acontece também nas nossas relações amorosas, que se tornam cada vez mais fluídas. Basta a gente pensar nos aplicativos de namoro, que transformam as próprias pessoas em consumo. Quando a gente está usando o aplicativo de namoro, aquilo parece mais um cardápio, onde você tem várias opções e basta você clicar para escolher e sair com alguém. E depois, também é fácil desconectar. Já antigamente, as relações amorosas, elas exigiam muito investimento. Pensa de novo na sua avó ou na sua bisavó, depende aí da sua idade. Provavelmente, ela teve um relacionamento só. Ela só conheceu o seu avô. Ela morreu junto com o seu avô. Então, imagina o investimento afetivo que ela teve pelo seu avô. E hoje, a gente não tem mais tanto esse investimento. Na verdade, nós mesmos nos colocamos como produto nesse aplicativo. A gente escolhe as melhores frases e as melhores fotos. Estamos lá prontos para ser consumidos. Da mesma maneira que a gente também consome o outro. Então, a gente vai perceber uma fluidez que termina fragilizando os laços humanos de uma forma geral. Outra coisa que a gente consome também, estilo de vida. Aí, a gente busca autoajuda, coach, neurocientista nos explicando práticas de como que a gente deve viver. A gente pode comprar o estilo hippie, o estilo skatista, roqueiro, tatuado, enfim. Isso porque, na modernidade líquida, nós somos aquilo que nós consumimos. Também porque nós estamos muito marcados por um forte individualismo. Isso porque a modernidade líquida é consequência, sobretudo, de um neoliberalismo. E a gente vai perdendo a dimensão do coletivo. As duas formas de modernidade, a sólida e a líquida, podem ser encaradas de uma forma negativa e crítica. Isso porque, para o Bauman, a grande vontade do ser humano é de unir duas coisas que são inconciliáveis. A liberdade e a segurança. A liberdade de mais é ruim, a segurança de mais é ruim. Por que a liberdade de mais é ruim? Pense em alguém que não tem onde morar, que está desempregado. O que ele tem liberdade? Porque ele não possui nenhum tipo de vínculo. Mas a segurança em excesso também é ruim, porque alguém que tem segurança em excesso é muito controle e pouca mobilidade. Assim, se a modernidade sólida peca pelo excesso de segurança, porque existe muito controle do Estado, a modernidade líquida peca pelo excesso de liquidez, porque não existe nenhuma perspectiva de vida. Então, a distopia da modernidade sólida correspondia ao excesso de Estado, ao excesso de controle. Isso está expresso, por exemplo, nas obras do Aldous Huxley, que é o admirável Mundo Novo, ou 1984, do George Orwell, ou até mesmo no conceito de panóptico do Foucault. A ideia é que o controle burocrático do Estado retirava a liberdade do indivíduo na medida que massificava e padronizava tudo. Então, a luta era contra o excesso de Estado, o medo era contra o controle, o medo era contra esse excesso de segurança. Mas Bauman nos adverte que a distopia da modernidade líquida consiste justamente no esvaziamento do espaço público. O indivíduo na modernidade líquida, ele não se reconhece no coletivo, ele é solitário, ele não investe, ele não consegue sequer pensar em imaginar um outro mundo possível ao qual ele é capaz de construir juntamente com o coletivo. É um indivíduo que ainda possui crítica, mas é uma crítica mais superficial, aquilo que o Bauman denomina padrão de crítica do acampamento. Imagine que você vai acampar, e aí você encontra vários problemas ali no acampamento, problemas relacionados à água ou algum tipo de conforto. Como que você resolve isso? Como o acampamento é um lugar que você vai ficar pouco tempo, provavelmente você vai lá e reclama para o administrador. Você não resolve aquilo em conjunto e nem você se coloca como responsável daquele tipo de problema. Então, ele funciona de forma solitária, de forma individualista. Ele não consegue se enxergar como coletivo e pensar em transformações sólidas. É uma transformação momentânea. Resolveu na hora, tudo bem, mesmo porque não é ali que eu quero ficar. Isso tem relação com a efemeridade e com a fluidez que a gente encontra na modernidade líquida. Essa é a distopia da modernidade líquida. Não há projeto, não há investimento. A emancipação para o indivíduo da modernidade líquida corresponde à simples capacidade de poder agir por si mesmo. Para ele, o consumo é libertador. Apenas a possibilidade de ele ter escolhas e de ele poder consumir, escolher estilos de vida já representa uma emancipação. Agora, imagina uma sociedade assim. Para onde nós iremos caminhar com uma sociedade que não tem absolutamente nenhum projeto? Uma sociedade que passa a compreender as grandes questões da vida como questões particulares, próprias e individuais. Para compreender ainda melhor essa questão, o Bauman opera com dois conceitos de liberdade. Existe uma liberdade que a gente pode pensar como uma liberdade negativa, que significa a remoção dos obstáculos. Isso está muito relacionado com uma liberdade de mercado, que é com a ausência do Estado, aonde os produtos podem fluir livremente sem os obstáculos que às vezes o Estado traz. Mas também existe uma outra forma de pensar a liberdade, que é a liberdade positiva, que é pensar nas possibilidades de transformação e na capacidade que eu tenho de modificar essa sociedade conforme as minhas necessidades. Para que a gente consiga pelo menos ter uma sensação de liberdade, de duas, uma. Ou a gente amplia a nossa capacidade de transformação e aí nós precisaremos nos unir e precisaremos de Estado, ou nós reduzimos a nossa capacidade de desejo e de imaginação. Assim a gente tem uma sensação de liberdade. Para o Bauman, a modernidade líquida e o problema da modernidade líquida é que ela corresponde justamente a isso. ela diminui os nossos anseios, os nossos desejos e principalmente a nossa imaginação. Como a gente está muito concentrado no consumo, nós não conseguimos pensar em outro mundo possível, em outras formas de vida. Então a gente tem uma sensação de que somos livres, porque os obstáculos são removidos. isso principalmente no capitalismo mais desenvolvido, nos países de capitalismo desenvolvido, onde eu posso consumir muito, onde eu tenho escolhas. Então isso me traz uma falsa sensação de liberdade. Mas na realidade, como eu não posso escapar, imaginar um outro mundo possível, então eu também não penso em transformar esse. É nessa medida que o Bauman sugere, como uma possível diminuição dos impactos e efeitos dessa modernidade líquida, a volta à ágora. Sabe a ágora, a democracia antiga da Grécia? Aquela ideia do homem como um animal político, colocado por Aristóteles, o homem como um animal da polis, então aqui ele sugere mais Estado. Mas não naquele modelo presente na modernidade sólida. A ideia aqui não é o totalitarismo, mas sim os ideais já trazidos pela própria modernidade de democracia. Pensar que existe um espaço coletivo e que esse espaço coletivo, ele deve ser utilizado, sobretudo, para garantir as liberdades individuais. É assim que o Bauman entende que dá para a gente equilibrar um pouco de liberdade com segurança. Nós precisamos nos reconhecer como coletivo e debater ideias com base nas necessidades coletivas para que assim a gente consiga garantir também as liberdades individuais e, de alguma forma, conciliar a liberdade e a segurança. Finalizo por aqui com essa sugestão do Bauman para que a gente se reconheça dentro do coletivo, para que a gente comece a se repensar como um animal da pólis, como um animal político e assim vise garantir tanto os nossos direitos coletivos como os nossos direitos individuais. Se restou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima aula.